Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu estou trazendo para vocês o Civo Color Joy Bicolor, tá bom? E antes de mais nada, curtam e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam chegar ao meu canal, para que mais pessoas possam ter acesso a esses materiais que eu estou divulgando, que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? E eu queria também pedir um grande favor que vocês possam estar dando uma olhadinha lá nas nossas redes sociais de cores escritas, tá? Cores Escritas, o Instagram Cores Escritas, que é a minha lojinha e eu espero que vocês possam me ajudar com a divulgação também. Está começando devagarzinho, mas a gente vai crescer e também nós temos já o nosso site coresescritas.com.br Vocês podem ir lá, podem visitar, podem comprar também os produtos que já estão disponíveis E eu espero que vocês possam, que vocês gostem de ver as novidades que tem por lá, tá bom? Então vamos começar esse vídeo e vamos deixar de enrolar, né? Esse lápis aqui, gente, ele é bicolor, então são 12 cores, mas na verdade ele vai ser 24 cores, tá bom? Ele diz que não é tóxico, né? São bicolor, né? Aí ele diz que é cores brilhantes, né? E que preenchem, né? Aqui do lado não tem muita informação Aqui ele fala que é grafite, carguinete, madeira, né? E material cerâmico, tá? Bem diferente, né? Sim Garantia de qualidade cis Ele é da cis, tá, gente? Ele fala um pouquinho aqui que é, de novo, lápis com duas cores, né? 24 Qualidade superior Resiste à quebra, né? Aí também tem Outras informações aqui Aqui não tem umas informações diferentes Diz que é ecológico Enfim Vamos abrir essa caixa de lápis de cor, né? E ver como é que ele é Eu já achei estranho porque a caixa é comprida Mas eu vi aqui que tem um apontador aqui, ó E diz que é pra Diz que é pra puxar Aqui Não sei como Não entendi Diz que puxa aqui Mas não Sinceramente Vamos aqui ver se a gente consegue tirar esses lápis Pronto Eita, bem diferente Bem Eu tô tirando todo, gente Porque tem um apontador aqui, tá? Ai Que difícil de sair Ó Esse apontador Ele é um pouquinho maior Do que os que a gente conhece, assim Nesse tamanho Um pouquinho maior Aqui Transparente, né? Nenhuma novidade Aí aqui Não sei se vocês conseguem ver Bem aqui tem civo na lâmina Tá? Pretinha essa lâmina Mas tem escrito civo E aí nós temos os lápis Tá? Vocês estão vendo aí as cores Certo? Olha só as cores Tá bom? Vamos pegar um aqui, né? Vê quais são as informações Ó Ele tem aqui Civo Color Bicolor Tá? E só Não tem número Não tem cor Não tem Nem informação na caixa Né? Então assim Vamos Vamos deixar ele aqui De lado Pra gente Fazer o nosso teste Né? Essa cor aqui É o vermelho E o azul Gente Vai ficar bem misturado O teste Porque eles colocaram Eles colocaram assim Cores bem Contrárias Né? Sei lá Mas enfim Vamos lá Começar o nosso teste Olha Olha que maciez Olha ele cobre bem Nossa Gente Foi um lápis baratinho Tá? Não foi lápis caro não Olha como ele cobre E a cor Gente Sai bem só também Olha Não tô fazendo força E ele cobriu Direitinho Ele não é um lápis Encerado Tá gente? É Realmente Ele não é Ele Pelo menos Pra esse papel Sufite Ele tá Dando show A pontinha dele É fina Vocês sabem Que no primeiro quadradinho Eu faço um pouco Mais de força Né? Mas ele cobre Bem Esse daqui É o Esse azul Aqui Né? Um pouco mais claro Mas mesmo assim Aprovado Olha como eu disse Vai sair umas cores Bem diferentes Bem Bem contrárias Aí Gente É impressão Ou eu tô com Um lápis quase igual Olha só Vou até testar Logo Gente O que eu escrevi Agora foi esse Eu vou testar esse Porque Eu não sei se é a luz Aqui Mas Essa cor aqui É um pouquinho Avermelhada E essa é pra laranja Vamos ver Né? Vamos ver Vamos testar Tá? Tá? Tá certo É diferente Tá? É realmente Diferente Eu fiquei Assustada Porque Pelo corpo do lápis Não deu pra Perceber muito E a luz aqui Também não ajuda Mas é um lápis Gostoso De usar Tá? Ele é mais Ele não é Encerado Tá? Ele não Ele é macio Mas ele não é Muito Encerado Então assim Ele é mais Seco Do que os Que geralmente Né? Eu uso Mas Eu tô gostando Da aplicação Dele Esse aqui É vermelho Como eu pensei Né? Quase levei um susto Achando que tinha E tinha havido Duas cores Iguais Na caixa Do lápis Como assim? 24 cores Menos duas Né? Enfim Agora vamos Pra outro Lápis Aqui Vou usar Esse aqui Eu tô pegando Assim uns Parecidos Né gente? Mas é porque Tá misturado Aí na Na caixa De lápis De cor Não tem Assim uma Ordem Ainda não Entendi As cores Assim O padrão Que eles fizeram Aqui Mas Acredito que Sejam cores Contrárias Aí Pra poder Né? Olha o rosa Bem bonito E ele cobre Bem Tá gente? Lembrando Que ele não É um lápis Aquarelável Né? Então Eu não faço O teste De aquarela Com o lápis Que não é Aquarelável Tá gente? Nem Tem perigo Porque eu não vou Perder esse tempo Fazendo Fazendo teste Com o lápis Que não diz Que aquarela Tá? Porque Os que aquarelam Aquarelam E pronto Nada contra quem faz Mas eu Não perco Esse tempo Olha só Ficou bem Bonita Né? Aí Aqui Ó Me conta aí Gente Nos comentários O que vocês Estão achando Né? Desses Dos vídeos Né? O que que vocês Querem ver O que que vocês Gostam de ver Em vídeos Como esse Né? Me conta aí Pra que eu possa Tá Fazendo Mais vídeos Aí pra vocês Com Os pedidos De vocês Tá bom? Olha essa cor Bem bonita O ocre Aí Vem Esse aqui É o verde Amarelo É o verde Realmente É o verde Bandeira Né? Que a gente Chama, né? Porque Aqui ele Não deu Nenhuma especificação De nome De cor Nem número Né? Por mais que fosse Um lápis barato Eu acho que Deveria vir Pelo menos O nome Ou o número Dos dois Aqui Acho que é um laranja Claro Um pêssego Não sei Deixa eu Colocar mais Pronto São 24 cores Tá, gente? Que É 12, né? Bicol Mas Dobra aí Espero que vocês Estejam Percebendo Aí O lápis Claro que Os testes Que eu faço Nessa folha Aqui São testes De Folha sulfite Tá? Cada lápis Se comporta De uma maneira Diferente Em papéis Diferente Né? Então Há lápis Que eu faço O teste Aqui na folha Sufite Eu realmente Não gosto E quando Eu vou fazer O teste Em outro Tipo de papel Ele se comporta Bem melhor Então É Também Adaptação Né? Mas Tem realmente Lápis Que não dá Pra gente Defender Né? Essa cor Aqui foi bem Clarinha Né? Gente O pêssego Mesmo Esse aqui Eu acho Que é Um marrom E esse Eu acho Que é Um cinza É um marrom Pelo menos É o que parece É aquele marrom É aquele marrom É o Eu acho Que é o marrom Mais Van Dyke Não sei Não sei Chega Chega Que é Que é Sépia Não sei Não Não tô Sépia Mas Enfim Aqui é Um cinza Esse aqui Esse é o marrom Mais Mais Acho Que Diferente Que não tem O nome Da cor Fica difícil A gente Dizer Qual é o marrom Se é um marrom Mais pro vermelho Né? Tem uns pigmentos De vermelho Vieram todos Apontados As pontas Bem fininhas Bom pra detalhes Assim De lá De cabelo Né? É bom Pra esses detalhes O preto O preto É bem Complicado Gente Porque Assim A gente Sempre espera Um preto Preto Né? E é difícil Achar Não é fácil Mas Ele tá O preto Dele aqui É preto Já deu uma Deu uma Encerada Aí E aqui Gente É uma Cor Metálita Dourado E prata Vamos ver Né? Como é que Ele se comporta Se é Dourado Mesmo Ele tem Um brilhinho Bem de leve Tá, gente? É muito leve Muito sutil É aquele Ouro Velho Né? E O Prata Também O prata Prata Pra mim É um cinza Claro Quase Não tem Brigo Muito Pouco Tem Mas é Muito Pouco Tá Então é Isso É Foram Cores Bonitas É um Lápis Mascinho Tranquilo Não Em cera Tá É Bem legal De trabalhar Com ele E Teste Mesmo Né, gente Aqui é Um teste Só pra Ter uma noção De cor Teste Mesmo Vai ser Quando a gente For Trabalhar Colorir Né? Então Assim Eu espero Que vocês tenham Gostado Do vídeo Certo? Curtam E compartilhem Pra ajudar Mais pessoas A chegarem A esse vídeo E Vão lá Vão 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 Dar uma olhadinha Lá na Na lojinha Pra gente Pra vocês Verem o que Tem de novidade A gente Vai Tá começando Com pouco Um pouco Material Mas a gente Vai aumentando Tá bom? E eu espero Vocês lá Também Tá bom, gente? Muito obrigada E até a próxima Bye